Lula e Lira se reúnem em conversa super positiva, entre aspas, super positiva porque é uma declaração de quem esteve na conversa, não é apenas um palpite. E esse é o Boletim 247 que eu, Guilherme Paladino, vou apresentar pra vocês agora. Antes da gente ir pra notícia, eu gostaria de pedir, por favor, que vocês já deixem o like no vídeo e também inscrevam-se na TV 247 porque é totalmente de graça. E caso vocês queiram colaborar financeiramente com o nosso projeto, está passando aqui embaixo a nossa chave Pix, pixarrobabrasil247.com.br Bora então pro nosso vídeo sem mais delongas, deixa eu colocar aqui com destaque pra vocês na tela sobre a notícia dessa reunião que ocorreu hoje entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele que foi um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro esteve governando, ele ainda está governando, mas agora já estão se aproximando aí os seus últimos dias à frente da presidência da República. E agora o Lira demonstra aí estar de portas abertas pra conversar com o Lula e pra ajudar. Inclusive é isso que foi dito em entrevista concedida pelo deputado Reginaldo Lopes do PT. Ele que é líder da bancada do PT na Câmara, a gente tem aqui uma entrevista que ele deu hoje pra CNN Brasil e ele falou que a conversa entre o Arthur Lira e o Lula foi super positiva. Ele disse que ambos demonstraram espírito colaborativo, o Lula disse que quer enfrentar a fome, reconstruir o Brasil, voltar o país à normalidade. E o Lira ainda se colocou à disposição pra ajudar a governabilidade do governo Lula. E aí, um dos temas que foi discutido nessa conversa de hoje entre o Lula e o Lira e vários deputados do PT, inclusive a Glaze Hoffman, que é presidente nacional do PT, o ex-ministro Aloysio Mercadante, o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, todos eles estiveram lá também na conversa com o Lira. Um dos temas foi discutido justamente a PEC da transição, que é a PEC que visa abrir espaço extra no orçamento por causa do Auxílio Brasil, na verdade o Bolsa Família, que vai ser mantido no valor de R$600, ele que foi aumentado nos últimos meses de R$400 para R$600 e como promessa de campanha o presidente Lula diz que vai manter. E aí, nessa PEC, eles estão querendo abrir esse espaço extra no orçamento porque não está previsto na lei orçamentária que seja mantido o Bolsa Família de R$600. Agora o Lula e o Lira estão conversando e o Lira demonstrou que é favorável a essa ideia. De acordo com o deputado Reginaldo Lopes, o Lira falou que acha legítima a PEC da transição porque todos os candidatos defenderam o Auxílio Brasil de R$600 na campanha. O Lira falou que tem preferência pela PEC. E aí, em contrapartida, o Lula disse ao Arthur Lira que não pretende interferir na eleição para presidente da Câmara. O atual presidente planeja tentar a reeleição. Vai lembrar que o Arthur Lira, ano que vem, vai disputar a presidência da Câmara de novo. Ele que vai ter aí a concorrência, provavelmente, por exemplo, do Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, uma pessoa forte que vem aí também para tentar a presidência da Câmara. Mas o Lula disse que vai se manter aí isento, não vai interferir nessa eleição. E aí, o deputado Reginaldo Lopes diz, não se aprofundou sobre sucessão na mesa. Lula disse que questão da mesa é interna da casa. É claro, o Lula também está conversando com o Lira e ele não vai dizer que vai apoiar um oponente do Lira e nem vice-versa, não vai dizer para o oponente do Lira que vai apoiar o Lira. Então, o Lula vai deixar essa questão, pelo menos por enquanto, completamente abafada. E é o certo a se fazer nesse momento de transição, porque ele precisa angariar esse tipo de apoio, por exemplo, do Arthur Lira, que é o presidente da casa, né? Ele precisa, ou o Lula precisa desse apoio para a PEC da transição e para outros eventuais auxílios que possam ser aí aprovados nesses próximos meses. E a gente tem aqui outras impressões, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, de pessoas que estiveram presentes nessa reunião e só peixe grande, não é gente pequenininha, não. A gente teve, por exemplo, José Guimarães, que é o vice-presidente nacional do PT. Ele disse que foi uma boa conversa entre o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Debatemos assuntos importantes para o futuro do país, unindo esforços para a aprovação da PEC da transição. E aí, também tem o deputado Alencar Santana, que é líder da minoria na Câmara. Ele disse, agora em reunião com o presidente Lula e parlamentares da oposição, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, medidas urgentes da transição para começarmos a transformar o Brasil no país de todos outra vez. E aí, depois da reunião, ele disse, ótima reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o futuro do Brasil e as pautas urgentes da Câmara dos Deputados. E aí, por fim, o Reginaldo Lopes disse que Lula chegou em Brasília e já dá para sentir o clima de um governo de verdade. Vai dialogar com representantes dos poderes e das instituições e discutir ideias e caminhos de colocá-las em prática. Em resumo, o presidente vai trabalhar tudo o que o Brasil não viu nos últimos quatro anos. Então, esse foi o clima dessa reunião, que envolveu pessoas muito importantes do lado do PT e também pessoas muito importantes da dita oposição. E essa foi a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês, um movimento político muito importante que ocorreu nesta quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço, por favor, que deixem o like e também inscrevam-se aqui na TV 247, porque é muito importante contar com esse apoio de vocês. E caso vocês possam apoiar financeiramente, a chave que está passando aqui é pix.brasil247.com.br ou você também pode se tornar membro do nosso canal ou assinar o nosso site Brasil 247. Meu nome é Guilherme Paladino, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Até a próxima notícia. Valeu e falou! E aí E aí